Bom dia, galera! Bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para a segunda série do Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é um projeto Seduque em Ação, que terá programas diários com aulas para o Ensino Médio. Sou a professora Daniela Mesquita e na aula de hoje estudaremos sobre Realismo e Naturalismo, conteúdo importante para os estudantes da segunda série do Ensino Médio. Na nossa aula de hoje, então, ela está organizada da seguinte maneira, você pode acompanhar comigo. Nós teremos as expectativas, os marcos iniciais, o contexto histórico, as diferenças entre realismo e naturalismo, as características de cada um desses estilos, os principais autores, os estrangeiros e também os brasileiros, e as nossas referências bibliográficas. Fica ligadinho comigo, será uma aula top e que você vai aprender muita coisa, se Deus quiser. Qual que é a nossa expectativa, Dani, para a aula de hoje? O que nós queremos que ao final desta aula aconteça é que você consiga refletir sobre o realismo, o naturalismo em suas dimensões histórica, linguística e social. É isso que nós queremos que aconteça ao final desta aula. É a nossa expectativa de aprendizagem. Combinado? Então vamos lá. Marcos iniciais. Você pode estar pensando assim, o que é marco inicial? É quando começa esse movimento literário. E o realismo e o naturalismo são duas escolas bem parecidas, bem próximas, mas cada uma com as suas características. Vamos observar os marcos iniciais. Realismo e naturalismo têm origem na Europa, no século XIX. O realismo vai ter como marco inicial o livro de Gustave Flaubert, chamado Madame Bovary, em 1857. Já o naturalismo, uma década depois, em 1867, Emily Zola vai ter um romance chamado Therese Rascan. Esses são os nossos marcos iniciais, o que começa o nosso movimento literário. Na sequência, nós vamos pensar, então, e no Brasil? Como tudo isso aconteceu? Também temos marcos bem importantes e que você precisa aprender, você precisa saber. Nós vamos ter como início do realismo, no ano de 1881, o livro de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E vamos ter como início do naturalismo, o livro de Aloysio Azevedo, O Mulato. São duas grandes obras que nós vamos falar numa próxima aula a respeito delas, e eu tenho certeza que você vai aprender muito e vai gostar muito de ler, com certeza. Contexto histórico. Dani, o que acontecia naquela época, no Brasil e no mundo, para ter uma mudança de estilo literário? Vamos ver. As mudanças daquela época eram muito econômicas, políticas e sociais. Existia uma economia agrária onde o café e o açúcar dominavam. Ou seja, a renda estava concentrada na mão de quem tinha fazenda de açúcar e de café. Já na década de 80, do século XIX, nós vamos ter, então, o quê? A sociedade começa a se organizar. Vão existir comícios, passeatas, de quem? Da classe pensante, os intelectuais e os estudantes. E eles vão começar a cobrar mais do governo. Isso vai gerar dois fatos que são muito importantes e aparecem aí no slide para você. Em 1888, nós vamos ter a abolição da escravatura. Em 1889, a proclamação da república. Então, você precisa estar sempre lembrando que o realismo e o naturalismo começam nesse contexto conturbado. Os escravos foram libertados e o Brasil deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república. Combinado? Tranquilo até aqui? Vamos seguindo. O que mais que pode ter acontecido nesse nosso Brasil? Começa um processo muito lindo, chamado de modernização. Ou seja, a sociedade brasileira, cultural e social, principalmente no Rio de Janeiro, onde era a capital, começa a se modernizar. Isso vai fazer com que aumente a atividade comercial, com que o funcionalismo público também cresça de forma incrível e o transporte seja um foco muito interessante. Por quê? Porque tanto as cidades estão se desenvolvendo, como as estradas de ferro, para poder transportar o café e o açúcar. Então, também existe um aumento grande desse transporte dessas estradas de ferro. Vai surgir algo que nós gostamos muito hoje em dia. A iluminação elétrica e o cinema. Quem que não gosta de cinema, né? E vai acontecer também um grande desenvolvimento da nossa cultura. Os matemáticos, os economistas, os médicos, historiadores, escritores, todos vão absorver as ideias que estão vindo da Europa e vão começar a produzir muita coisa, desenvolver muita cultura. Um ponto que eu acho que é importante de lembrar é que esse desenvolvimento vai se dar baseado em teorias cientificistas. Então, essa é a grande mudança que nós vamos ver aqui. Nós estamos saindo do romantismo, uma escola literária que marcou o século XIX. Mas no final do século XIX, com todo esse desenvolvimento científico, aparece um novo movimento literário. É necessário um novo movimento literário e ele chega, é o realismo e o naturalismo. O que é que motiva, então, o realismo e o naturalismo? Ao contrário do romantismo, nós vamos focar no objetivismo. Vamos apreciar descrições literárias bem detalhadas. Precisa ser realista, precisa ser de acordo com a realidade. Não pode ser algo que eu queira, que seja subjetivo a mim. Precisa ser algo objetivo, que realmente tenha acontecido. Então, não existe fuga da realidade e nós vamos buscar uma representação muito fiel da realidade. Pessoal, não esqueça disso. Por que o nome é realismo? Porque nós vamos estar trabalhando com a realidade. Aquele sonho do romantismo já acabou. Não é para existir mais. A escola literária vem com esse foco. Vamos trabalhar a nossa realidade. Vamos ver que Brasil é esse que libertou os escravos e que se tornou uma república. Então, a escola literária vem com a força de propor esse conhecimento de que a realidade é mais importante. Objetivismo. Não é o que eu quero que seja. É o que realmente é. Nós vamos ter um quadro aqui que é muito interessante. Como eu disse no início, são duas escolas literárias, sendo que o naturalismo a gente chama que é uma corrente um pouco mais radical que o realismo. E aqui nesse quadro eu coloquei para você entender as principais características. No realismo, nós vamos ter mergulhos psicológicos. Vamos pensar qual que é a cabeça das pessoas daquele tempo. E no naturalismo, o olhar anatômico. No realismo, o homem psicológico. No naturalismo, o biológico. No realismo, interação com o meio. No naturalismo, um produto biológico. Dani, quais são as características? Vou passar para vocês só o nome delas e a gente vai estudar em outra aula. Combinado? Então, vamos lá. A gente tem no realismo riqueza de descrições e adjetivos, uma narrativa lenta, uso de linguagem direta, materialismo e objetivismo, crítica aos burgueses, universalismo, cientificismo, demonstração dos defeitos da mulher. E os heróis são pessoas comuns. Os personagens têm um perfil psicológico bem trabalhado e vão estar subordinados ao interesse de cunho social. No naturalismo, nós vamos ter um pouco mais da parte humana, o erotismo, o sensualismo, uma linguagem mais fácil de se entender, um realismo exagerado. Aí vai aparecer determinismo, um objetivismo mais científico, um personagem um pouco mais patológico. Essas são as características do nosso naturalismo. Uma clareza de harmonia na composição. Nessa parte, o ser humano é mostrado como fruto da natureza. Então, ele vai ser um animal, ele vai ter essa característica. E aí traz muito regionalismo, as coisas que são próprias da região de cada um. Quais são os principais autores? De forma dos estrangeiros, nós temos aqui uma lista muito interessante. Pessoas que você já ouviu dizer, falar sobre elas. Dickens, Tolstoi, Dostoyevsky, Gogol, Flaubert, que é o marco inicial, Essa de Queiroz, Emily Zola, Hardy e Verga. São os principais autores estrangeiros. Mas nós temos também gente muito boa aqui no nosso Brasil. No realismo, nós vamos ter Machado de Assis, com as suas obras, que foram um sucesso absoluto, Memórias Póstumas de Brascubas, Dom Carlos Murro, Memorial de Ares, Isaú Jacó. Vamos ter Raul Pompeia com o Ateneu e Visconde de Toné com Inocência. No naturalismo, nós também vamos ter autores que fizeram o sucesso. A Luísa de Azevedo e Adolfo Caminha. A Luísa de Azevedo com o Mulato, Casa de Pensão, o Homem, o Cortiço, o Coruja. E Adolfo Caminha com a Normalista. Eu quero dizer para vocês que é um prazer estar aqui. Estão aí as nossas referências bibliográficas. Galerinha do segunda série, nós teremos outra aula ainda, esse bimestre, se Deus quiser, para a gente aprofundar nesse tema. Fique em casa, não saia de casa, cumpra a sua quarentena, que a gente se encontra logo, logo. Muito obrigada, galera. Fica ligado. Após o intervalo, nós vamos ter aula de língua inglesa para você estudante da segunda série do Ensino Médio. Paraninha. Até a próxima. Beijo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.